Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Segunda parcela, começa hoje o auxílio emergencial para saque e transferência do seu auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A CIDADE NO BRASIL começou a liberar o valor do auxílio emergencial para você fazer saques e transferência direto do aplicativo Poupança Digital Caixa Tem. Antes, até esta data então, você tinha que fazer ou gerar boletos em algum aplicativo de pagamento e transferir o dinheiro desta forma para o aplicativo ou para outras contas seguindo as orientações que já demos aqui no canal. Ou até mesmo ir até um caixa 24 horas através do aplicativo e sacar. Ou até mesmo usar as maquininhas da GetNet, da Rede ou da Cielo para fazer então o uso do cartão virtual. Neste momento, a partir do dia 30 de maio, ou seja, desde sábado, que a caixa vem liberando para quem nasceu em janeiro fazer saques e transferências direto do aplicativo Caixa Tem. Sem necessidade de fazer isso que eu acabei de falar. Quando foi agora, no dia 1º de junho, ou seja, segunda-feira, foi a vez de quem nasceu em fevereiro. Então, desde segunda-feira, ou seja, desde ontem, quem nasceu em fevereiro já pode fazer saques e transferências do aplicativo Caixa Tem Poupança Digital. E quem nasceu então em fevereiro, sacou ontem, segunda-feira na Caixa. Quem nasceu em março, saca hoje, dia 2 de junho, exatamente hoje. É a vez de quem nasceu em março. E aí você poderá fazer então o saque e transferência. Vamos ver então o calendário seguinte para quem vai poder fazer agora saque e transferência direto do aplicativo Caixa Tem. Quem nasceu então em abril vai sacar dia 3 de junho e pode fazer transferências também. Quem nasceu em maio, 4 de junho, pode fazer transferências e saque também. Quem nasceu em junho, dia 5 de junho, pode fazer saque e transferência também. Quem nasceu em julho, 6 de junho, poderá então fazer saque e transferência. Quem nasceu em agosto vai sacar dia 8 de junho, saque e transferência. Setembro, nasceu em setembro, 9 de junho. Quem nasceu em outubro, 10 de junho. Quem nasceu em novembro, 12 de junho. E quem nasceu em dezembro, 13 de junho vai fazer saques e transferências do aplicativo Poupança Digital da Caixa Econômica Federal. Vamos verificar agora quem ainda está esperando receber a terceira parcela, no caso, para quem ainda teve o pagamento até 30 de abril da segunda parcela. Vamos então a nota. Caixa conclui na semana passada os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril. O calendário da terceira parcela que estava prevista para maio continua sem definição. Um segundo grupo de aprovados recebeu a primeira parcela também na última semana. Para estes, a data de pagamento na segunda não está confirmada, mas segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o benefício deve ser liberado em um mês. Ou seja, vocês ainda que pegaram a primeira, vai ter que esperar mais um mês ainda para poder receber a segunda parcela ainda, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham esse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.